Quando falamos do Egito, em primeiro lugar pensamos nas pirâmides, e não é à toa, porque elas são a marca registrada da terra dos faraós. Mas muitas pessoas se esquecem de outras atrações, em particular da Grande Esfinge. Enquanto isso, a Esfinge, como as pirâmides, esconde muitos segredos, e os cientistas recentemente revelaram um deles. Nesse episódio, contarei o que os cientistas encontraram dentro da Esfinge. Vamos nessa! Não muito tempo atrás, os pesquisadores conseguiram encontrar a entrada para a sala secreta da Esfinge. Por muito tempo, os egípcios falavam que a própria Esfinge era apenas uma ponta peculiar de um iceberg, e o que o mais interessante estava embaixo dela. Acreditava-se que a entrada da sala secreta fosse na área das patas da estrutura, ou na área de sua cabeça. A porta escondida da sala secreta foi relatada pela primeira vez pelo egiptólogo Matt Groling. De acordo com Groling, essa porta foi trazida para o Louvre por uma pessoa desconhecida há dois séculos. No entanto, ainda é possível confirmar essa hipótese em 100%, pois é necessário realizar um estudo detalhado, que requer autorização do Ministério da Cultura do Egito. Mas apesar do fato de o estudo ser dificultado pelo Estado, os cientistas têm todos os motivos para acreditar que a localização da porta estava correta. Em 1989, usando equipamento especial, um grupo de cientistas japoneses da Universidade Waseda, liderado pelo professor Sakuji Yoshimura, encontrou um túnel estreito sob a pata esquerda da Esfinge. Ele conduzia na direção da pirâmide de Kefren. O túnel começou a uma profundidade de dois metros e foi inclinado para baixo. A equipe de cientistas não conseguiu entrar na sala secreta. No entanto, eles sugeriram exatamente a aparência do espaço sob a Esfinge. Antes que cientistas japoneses pudessem conduzir outras pesquisas, as autoridades egípcias intervieram e desromperam o projeto. Yoshimura e sua expedição nunca puderam retornar ao trabalho. O mesmo aconteceu com outros exploradores, que tentavam descobrir o segredo da Esfinge. O espaço escondido sob a escultura surpreendeu até mesmo cientistas egípcios, muitos dos quais não esperavam tal descoberta. Mas o que exatamente está dentro da Esfinge? Ou melhor, embaixo dela? E por que o governo egípcio não permite que pesquisadores estejam lá? Muitas pessoas especulam que no final do século passado, as próprias autoridades egípcias fizeram uma descoberta científica. Descobriram o Salão dos Testemunhos, ou Salão das Crônicas sob a Esfinge. E agora o estão escondendo. Por que eles estão escondendo isso? Segundo os teóricos, é essa sala oculta que pode mudar completamente a história do mundo, pois contém evidências da existência de uma civilização altamente desenvolvida, que habitou a Terra há muito tempo. Obviamente, as autoridades egípcias não querem que essas informações vazem. Agora os cientistas não duvidam da existência de uma sala secreta, ou mesmo de várias salas sob a Esfinge, mas ainda não sabem exatamente o que pode ser encontrado lá. É possível que os teóricos não estejam errados, e há evidências inegáveis no Salão das Crônicas de que a história como a conhecemos não é verdadeira. De qualquer forma, os cientistas ainda não perderam a esperança de entrar na Esfinge, encontrar todos os seus mistérios e relacionar o verdadeiro significado da existência da Esfinge com os outros mistérios do Egito. E o que você acha? O que você acha que se esconde sobre a Grande Esfinge? Será que realmente existe uma sala cheia de crônicas que podem provar que as pirâmides e a própria Esfinge foram construídas por uma civilização incrivelmente avançada? Ou tumbas escondidas com riquezas incalculáveis? Ou talvez não haja nada ali? Diz pra mim nos comentários e fique ligado, pois os segredos do Egito não se limitam à Esfinge. Esse país possui outros mistérios incríveis que surpreendem os cientistas e até mesmo os intrigam. Vale a pena descobrir sobre eles. Vamos nessa. Estranho No início de setembro de 2020, arqueólogos descobriram 13 sarcófagos com múmias dentro do assentamento Saqqara. Alguns meses depois, o número de sarcófagos encontrados ultrapassou 100. Além dessas, várias estatuetas foram encontradas nos túmulos das minas. 40 delas representavam a divindade em Pita Sokar. Costumava-se acreditar que as estátuas com ele tinham poderes mágicos e ajudaram a obter um relacimento póstumo. Outras 20 estatuetas foram encontradas representando Oros, o deus egípcio do céu, que é representado com um homem com uma cabeça de falcão. Tudo bem, mas os cientistas encontraram mais duas estatuetas de madeira que levantaram muitas questões. O nome PNOMOS estava escrito neles. Parece que há uma pista, mas não há. O nome não deu aos cientistas nenhuma informação. Até hoje, eles estão tentando descobrir quem é esse PNOMOS desconhecido que existia nos tempos do Egito Antigo. Até agora, o mistério não foi resolvido. Mas é possível que resolvendo, os cientistas possam encontrar muitas respostas para as questões que os intrigam há anos. Cidade Dourada Recentemente, na primavera desse ano, os cientistas anunciaram uma notável descoberta. Eles descobriram a Cidade Dourada. Foi fundada durante a época do faraó Amenhotep III, que governou o Egito Antigo no século XIV a.C. A cidade já foi o maior centro administrativo da região, mas depois foi abandonada. Depois disso, a cidade foi coberta de areia e perdida. Felizmente, durante as escavações perto de Luxor, os arqueólogos conseguiram encontrar a cidade. As ruas da cidade são divididas por casas. As paredes de algumas delas têm até 3 metros de altura. No decorrer das escavações, os cientistas puderam descobrir as diferentes zonas da cidade, administrativa, residencial e industrial, onde existia um local para a produção de tijolos e moldes, para o fabrico de objetos de metal e vidro. Mas qual é o significado dessa descoberta em geral? Primeiro, descobrir uma cidade inteira que esteve escondida sob areia por milhares de anos é legal. Em segundo lugar, a descoberta da cidade perdida oferece uma rara oportunidade de ver como os antigos egípcios viviam, em uma época em que o país estava no auge de sua prosperidade. Além disso, a descoberta da cidade ajudará os cientistas a esclarecer um dos maiores mistérios da história. Por que Akhenaton e Nefertiti decidiram se mudar para Amarna, um assentamento na margem leste do Nilo? Isso vai permitir preencher lacunas importantes no estudo da história egípcia antiga. Gigante Alguns anos atrás, os cientistas estudaram a múmia do faraó Sanácte. O próprio faraó era um governante pouco conhecido. Os cientistas não sabem muito sobre ele, e acreditam que ele foi o terceiro ou quarto faraó da terceira dinastia. Sua múmia não teria chamado a atenção de forma alguma, mas como eu descobri, Sanácte era um gigante de verdade. A análise da múmia mostrou que quando ele estava vivo, o faraó tinha 1,98m de altura. Para efeito de comparação, a altura média dos antigos egípcios durante seu reinado era de 1,70m. Os cientistas acreditam que Sanácte sofria de gigantismo, e que geralmente foi o primeiro gigante da história da humanidade. Eles acreditam que o faraó desenvolveu um tumor em sua glândula pituitária, fazendo com que seu cérebro produzisse muito hormônio de crescimento. Como exatamente ele conseguiu esse tumor? O que desencadeou o gigantismo do faraó? Se segundo os pesquisadores, tais gigantes nunca haviam sido vistos? Ou talvez os cientistas estivessem absolutamente errados, e Sanácte fosse apenas um dos muitos gigantes que costumavam vagar pela terra em todos os lugares? Não está confirmado, mas isso pode mudar a forma como vemos o mundo. Joia Em 1911, um grupo de arqueólogos escavou uma tumba no assentamento de El Jerzé. O que eles encontraram foi um antigo túmulo enterrado no subsolo por quase 5 mil anos, uma tumba que continha segredos que os cientistas nunca poderiam ter imaginado. Dentro, eles encontraram um colar de nove contas cilíndricas. Tudo bem, mas eles eram feitos de ferro. Historiadores acreditam que a idade do ferro começou no Egito por volta de 600 anos antes de Cristo, quando os egípcios começaram a fundir seu próprio ferro. A tumba, no entanto, foi datada de 3.350 anos antes de Cristo, cerca de dois milênios e meio antes de o ferro ser enterrado lá. Então, de onde veio esse ferro? Especula-se que poderia ter vindo do espaço sideral. A joia provavelmente foi feita com partículas de um meteorito de ferro que caiu no Egito antes do período da idade do ferro. Isso é interessante por si só, mas também é interessante que impurezas de cobalto e germânio foram encontradas na peça de joalheria. Esse fato confirma plenamente a origem cósmica da joia. Além disso, a idade da descoberta sugere que talvez essas contas não tenham sido processadas na Terra, porque a ferraria não existia naquela época. Isso significa que a tumba continha não apenas joias feitas de materiais cósmicos, mas joias feitas por alienígenas? Parece loucura, mas esse é o ponto de vista sustentado por muitos teóricos e até mesmo alguns cientistas que não conseguem explicar a descoberta de outra forma. Sarcófago negro Uma das descobertas egípcias mais estranhas e misteriosas dos últimos tempos é considerada os 24 sarcófagos negros gigantes. Eles foram descobertos no Serapão de Saquara, perto do Cairo. Os sarcófagos não se parecem com aqueles em que os antigos egípcios costumavam ser enterrados. Cada um pesava 100 toneladas e era finamente trabalhado. Esse, aliás, é um dos principais mistérios dos sarcófagos. Os cientistas não entendem como, há milhares de anos, os artesãos conseguiram criar algo assim. O segundo mistério é que os sarcófagos negros estavam vazios. Não havia restos humanos ou mesmo animais dentro. Para o que eles foram feitos então? E por que foi necessário fazer sarcófagos tão grandes, pesados e elaborados? Os cientistas não têm respostas para essas perguntas. Mas alguns teóricos têm certeza de que esses sarcófagos podem ter sido deixados na Terra por alienígenas misteriosos ou criados por representantes de uma civilização altamente desenvolvida que já viveu no Egito. Isso é tudo, pessoal! Quem você acha que fez os sarcófagos negros gigantes? Diz pra mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima!